Poucas horas depois do parto, a feição é de alívio. Gabriela travou uma batalha na justiça nos últimos dias de gestação para garantir que a filha fosse operada em São Paulo. Ela nasceu bem, já foi direto para a UTI, para ser assistida por lá, monitorada. Não está respirando com a ajuda de aparelho. Devido às limitações da bebê, ela ainda não pôde pegar a filha no colo nem amamentar, coisa que toda mãe de primeira viagem fica ansiosa para fazer. Ainda não peguei na hora que eu fui na UTI, eu quis deixar ela quietinha porque ela já tinha chorado um pouquinho. Aí eu não quis pegar, mas acho que agora eu vou voltar lá e vou pegar ela no colo pela primeira vez. A bebê está na UTI e deve passar pela primeira cirurgia já na sexta-feira. São três no total, até ela completar dois anos de vida. Quem já passou por tudo que essa mãe está passando, sabe que o que ela fez era necessário. E mesmo assim, ainda existe risco. O filho da Marta hoje tem dez anos. Ele também nasceu com meio coração e foi operado no mesmo hospital que Elisa vai ser. Deu tudo certo, mas o processo é doloroso. Ele passa pela primeira cirurgia com dois a três dias. Ele se mantém três a quatro dias de peito aberto porque incha bastante na UTI com o peito aberto. E depois de três a quatro dias sobe de novo para o centro cirúrgico para fechar o peito porque a criança é muito pequena e tem um inchaço, então precisa de um tempo para poder fechar o peito. O filho dela hoje tem uma vida normal. E olha que na época ela ouviu dos médicos que a chance dele sobreviver era de 1%. Com a Eliade, sugeriram que ela fizesse um aborto. Quando eu levantei, que viu o tamanho da minha barriga, aí ele foi me indicar os caminhos, né, que seriam mais ou menos esses. Que eu teria chance ou em São Paulo, que seria no Danificência, ou em Boston. Ela não abortou e também precisou entrar na justiça contra o plano e conseguiu que o filho fosse operado em São Paulo assim que nascesse. Hoje, ele mostra orgulhoso a cicatriz. E se tudo continuar igual como foi com ele, em breve, a Elisa conhecerá o amiguinho que também tem meio coração, que vale por dois. Você sabia que a cada 100 crianças, uma delas nasce com um coração especial? Bom, eu sou uma delas. Existe vida além da cardiopatia. Goiás tem hoje 15 crianças vivas que nasceram com esse mesmo problema. Todas foram operadas em São Paulo. Até então, só o Hospital da Criança fazia cirurgias cardíacas pediátricas. Recentemente, foi criado um núcleo de cardiologia infantil no UGOL, que a doutora Mirna faz parte. Hoje, em Goiás, a gente faz todos os procedimentos para tratamento de doenças do coração de criança. Todos, sem exceção. Inclusive, a que a Gabriela, a Elisa, precisa receber. O problema é que os resultados, o sucesso no tratamento, ele varia de acordo com a complexidade da doença. Em função de uma limitação tecnológica mesmo. Eu acho que o Estado de Goiás começou há muito pouco tempo a investir em tecnologia de assistência à saúde da criança portadora de cardiopatia. Essas mães montaram um grupo, Amigos do Coração, em Goiás. Inclusive, deram assistência para a Gabriela. Todo o empenho delas hoje é para que o Estado tenha condições de tratar os bebês cardiopatas. E nenhuma mãe mais precise passar por todo esse desgaste que acompanhamos com a Gabriela. Toda a ajuda que a gente recebeu, não falo somente ajuda financeira, mas recebeu uma cidade inteira, ou a maioria das pessoas, com a vida com a nossa história, todo mundo pedindo adeus por ela. Acho que esses últimos dias, acho que não teve nenhuma pessoa que recebeu toda oração igual a ela.